Oi amigos, sejam bem-vindos. Já ouviram esse provérbio, vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Que é um provérbio de Salomão, convidando o preguiçoso a ir observar as formigas, que não tem chefe, não tem guarda para vigiar o trabalho, mesmo assim se organizam, se planejam, trabalham no verão, armazenam alimento para o inverno, quando elas não poderão trabalhar, pelo menos não fora do formigueiro. E é interessante que as formigas, elas são muito estrategistas. Não sei se já observaram um grupo de formigas carregando algo muito maior do que elas, tentando entrar com essa peça por um buraquinho muito pequeno. E podem observar, elas vão girar, vão rodar, vão ficar ali até conseguir entrar com aquela peça dentro daquele buraco. Então, as formigas, elas são um exemplo contrário à preguiça. E existem muitos provérbios bíblicos que falam sobre a preguiça. Nós vamos comentar sobre dois deles aqui. Primeiro, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Provérbios 15 e 19. Por quê? Porque o preguiçoso não tem coragem de ir limpar o caminho, de retirar os espinhos. O preguiçoso só quer ficar parado. E o que são espinhos? São dificuldades, são problemas. Muitas pessoas têm medo de problemas, mas nem todo problema é ruim. Existem problemas que são bênção. Porque quando você consegue resolver esses problemas, você vai para um nível mais alto. Você se aprendeu alguma coisa, gerou um aprendizado. Então, na verdade, esses problemas, eles foram uma bênção, né? Porque te ajudou a crescer. Por exemplo, a maioria das pessoas trabalham para outras pessoas e muitas delas, em algum momento, já devem ter pensado em ter um negócio próprio, né? Empreender. Mas nunca conseguiram ir para frente, nem avançar. Por quê? Podem ser muitas causas, né? Mas uma delas é medo de problema. E o interessante é que quem está parado, ele não tem problema. Pelo menos tem pouco, né? Só tem muitos problemas quem está se movimentando, quem está fazendo alguma coisa. Se você estiver na rua, a pé, e precisa ir para um determinado lugar, e você está indo para esse lugar, e de repente começa a chover, você olha em frente de onde você está e vê uma cobertura. Então, você tem duas opções. Você pode ir para esse lugar e se abrigar da chuva, esperar lá até a chuva passar, ou você pode seguir o seu caminho e se molhar, né? E a pergunta é, qual dessas opções, em qual dessas, você pode cair em uma poça de água? Se você ficar parado, esperando a chuva passar, está claro que você não vai cair nessa poça de água, né? Ou de lama. Você só poderá cair se você seguir andando na chuva, né? Mas a pergunta mais importante é, qual dessas opções te levará mais próximo ao seu destino? Ficar parado, esperando a situação melhorar, ou seguir adiante, seguir em frente, mesmo que você encontre problemas no caminho, né? É, seguir em frente, né? Quem cai em uma poça de lama, o que vai acontecer é que ele vai levantar, vai se sacudir e vai continuar avançando. Ele vai sempre seguir em frente. Então, se você pensa ou se sente que está cheio de problemas, mas esses problemas, eles têm afinidade, eles fazem parte do propósito que você está vivendo agora, então está tudo bem, porque você vai resolver e depois você vai continuar avançando. E depois virão novos problemas, com certeza, né? Só tem problemas quem se movimenta. O segundo provérbio é, O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, mas na cega procura e nada encontra. Provérbios 24. Aqui fica claro que o preguiçoso, ele não quer plantar, mas ele quer colher. Ele não quer trabalhar, mas ele quer usufruir daquilo que outras pessoas plantaram. Por exemplo, uma mãe que chama o filho, os filhos, né? E fala, ajudem a mamãe que eu vou fazer um bolo. Um vai ali lavar a forma, outro vai bater os ovos e tem um que não quer ajudar. Mas, com certeza, na hora que o bolo estiver pronto, mesmo que não ajudou, vai estar ali para comer o bolo, né? É o preguiçoso que quer só comer aquilo que outras pessoas plantaram, né? E o preguiçoso, ele não quer plantar em nenhuma estação. O preguiçoso não quer plantar no inverno porque é muito frio. O preguiçoso não planta no verão porque está muito quente. O preguiçoso não planta no outono porque as folhas caem. E não planta na primavera porque só dá para plantar flores. Ou seja, o preguiçoso sempre tem uma desculpa para não plantar, né? Para ele nunca é tempo de plantar. Eu ouvi um rapaz falar algo muito interessante. Esse rapaz chama-se Pablo. E ele falou o seguinte, que ele estava dando uma palestra e ele falou sempre é tempo de plantar. E uma pessoa que estava próximo a ele falou Pablo, eu acho que você está errado, né? Nem sempre é tempo de plantar. Por exemplo, se estiver chovendo, se for uma estação de chuva, não tem como plantar. E aí o Pablo falou o seguinte, não, aí você só muda a semente. Em vez de você plantar uma semente que nasce na terra, você planta uma semente que nasce na água, né? Que é uma semente de estação chuvosa. Você só muda a semente, mas sempre é tempo de plantar. Então, amigos, às vezes nós só precisamos mudar as estratégias. Ou mudar as sementes, né? Ou mudar as ferramentas, né? Mas o importante é sempre plantar. Todos os dias é plantar alguma coisa na direção daquilo que é o nosso objetivo. Então, nós podemos chegar a algumas conclusões sobre a preguiça, né? E podemos pensar assim, que talvez possam existir cinco passos que nos ajudem ou ajudem uma pessoa a vencer a preguiça. O primeiro deles é levantar e se movimentar, né? É dar o primeiro passo. E o que é isso? É fazer alguma coisa prática, fazer uma tarefa na direção daquilo que você quer conseguir. Ah, se eu quero ser cantora e eu não sei cantar, eu tenho que primeiro aprender a cantar. Ah, eu vou fazer um curso de técnica vocal ou se sei cantar, eu vou procurar um lugar para eu cantar. Eu vou me conectar com uma pessoa que já canta, né? Então, eu vou fazer uma tarefa nessa direção. Ah, eu quero ser uma pessoa sábia. Só tem um jeito, né? Buscar a sabedoria, né? Pedir a Deus o entendimento, mas você tem que buscar todos os dias a sabedoria. E aí você faz isso todos os dias e não tem jeito, né? Você vai conseguir o que você está buscando. O segundo passo é fazer a segunda tarefa. Depois que fez a primeira tarefa, você faz a segunda tarefa. E eu acredito, sim, que nós já temos que nos ver lá. Onde nós queremos chegar, a gente já tem que se ver lá, né? Mas a energia principal tem que ser empregada agora, nessa próxima tarefa, né? Não vale ficar sonhando como será, né? Estar lá onde você quer se você não aplicar toda a força, toda a energia, toda a determinação nessa tarefa de agora. Então, o segundo passo é fazer a segunda tarefa. E o legal é que quando você chega ao seu objetivo, né? A sua... Aquilo que você... Seu sonho, né? Aquilo que era o passo final, né? A sua meta final, ele passa a ser só o início para um novo caminho. Porque você saiu de um lugar e chegou a outro, né? Então, nesse novo lugar onde você queria chegar, você vai ver que existem novos caminhos, novas oportunidades. E aquele ponto, ele vai passar a ser só o início de uma outra coisa. Isso é crescimento, né? Terceiro passo para vencer a preguiça. Não escute seu cérebro. O que é cérebro? É aquela voz que te diz, para com isso, você não vai conseguir, né? Isso é para quem tem condições, você vai arrumar problemas para você, né? Então, é... E aí você escuta tudo isso e fica paralisado, né? Então, não escute essa voz e nem escute pessoas que te dizem isso, né? Levanta e começa a se movimentar. E a última coisa é... Perdão, a quarta coisa. Não ande com pessoas preguiçosas. Por quê? É pela questão da influência, né? Em um ambiente, ou você influencia, ou você é influenciado, né? E o legal é você influenciar positivamente outras pessoas. Ou outras pessoas te influenciarem positivamente. Mas se você está num ambiente em que você não cresce, né? E uma pessoa preguiçosa, ela nem quer sair da preguiça e nem quer que você saia da preguiça, né? Então, nem quer que você avance e também não quer avançar. Então, não ande com essas pessoas, porque elas não vão acrescentar pra você. Só vão te atrasar e impedir que você avance e continue avançando. E, em último lugar, não patrocine a preguiça. O que é isso? É quando você faz uma tarefa que é do preguiçoso, né? Quando você faz uma tarefa que não é sua, isso é diferente de ajudar, né? Mas quando você faz uma tarefa que não é sua por algum motivo, ou porque quer agradar, ou porque, enfim, não sei, mas que o preguiçoso não quer fazer, você está patrocinando a preguiça. Isso não é legal. Então, meus amigos, como vencer a preguiça? Creio que fazendo esses passos e, principalmente, tendo atitude, né? Preguiça só se vence com o movimento e com a atitude, né? Levantando, começando, iniciando e continuando a seguir, passo a passo, né? E isso é uma forma de se vencer a preguiça. Obrigada e até a próxima!